Na porta de um banco, encontra-se um cartaz onde se lê, aplique hoje R$ 1.788,80 e receba R$ 3.000 daqui a 6 meses. Qual é a taxa composta mensal de juros que o banco está aplicando sobre o dinheiro investido? Então, é juros compostos, eu tenho aqui o capital inicial, é o R$ 1.788 que você vai colocar e você vai resgatar o montante de R$ 3.000 em 6 meses, daqui a 6 meses. Ele está perguntando qual que é a taxa composta, né? Então, o que você vai fazer? Você vai aplicar a fórmula do montante do capital composto, né? Do juro composto. Daí você vai colocar o montante, que é o R$ 3.000,00, Daí, R$ 1.788,00, que é o capital. Daí, R$ 1.788,00, que é a taxa de juros, né? Elevado a 6 meses. Próximo passo. Você vai pegar um R$ 788,00 e passar dividindo R$ 3.000,00, que vai ser isso. E vai igualar a isso. Tá, beleza. Você achou este valor aqui. Por que eu fiz isso? Porque aqui eu tenho elevado a 6, e aqui eu não tenho mais o que fazer com isso. Então, o que eu faço? Eu elevo a sexta potência deste lado e tiro a sexta potência daqui, que daí eu consigo cortar esta raiz com esta potência. E o que eu faço? Eu pego e tiro esta sexta raiz daqui e caio neste valor aqui. O próximo passo é fazer a continha. Passa um para cá, subtraindo, e vou cair aqui. Este daqui é a minha taxa composta daí. É só multiplicar por 100 que eu vou chegar em 9% ao mês, né? Finalizando a equação.